E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo pro canal e hoje eu vou estar assistindo vocês pessoal Como tá baixando e instalando o jogo Magis of Mistralha pessoal O jogo tá completo com vocês aí, mais craque E vamos lá pro tutorial Primeira coisa que eu vou fazer pessoal é baixar a partinha do jogo que vai estar pesando 4GB E vocês vão precisar pessoal de 3 programinhas Que é o Torret da Mutus E também pessoal o programinha Wihar Instalado no seu PC Tendo esses 3 programas instalados pessoal Vocês vão abrir a pasta do jogo Aqui dentro vai ter esse mais de ISO pessoal Se você tiver 2.7 vai precisar da Mutus Ou depois vocês também podem estar usando o Wihar pra estar extraindo a ISO Mas se você tiver 2.8, 8.1 e 10 pessoal Basta dar 2 cliques ou então botou direito e montar Aí depois você vai vir no setup Botou direito em cima dele pessoal Já curta ele como administrador Aí pessoal você cancela a música E aqui o diretor vai instalar o jogo Não mude nada pessoal, deixa um padrão que aparecer pra vocês Aí depois dá o Next Desmarcar de baixo pessoal, marcar de cima pra criar o ícone na área de trabalho Dá o Next Aí depois pessoal se dá o Install A instalação super rapidinho Aí depois que finalizar a instalação pessoal Se dá o Finish e pronto Prontinho Aí depois que você instalar pessoal seu jogo Na mesma pasta onde estava o setup Vai ter uma pastinha chamada Crack Aí vocês vão abrir a pasta Crack E vou copiar todos esses arquivos aqui dentro pessoal Botou direito e copiar Aqui dentro Aí depois na área de trabalho pessoal Vocês vão dar o botão direito em cima do atalho pessoal Abrir o local do arquivo É... Vou colar o Crack aqui dentro pessoal Substitua o arquivo destino pessoal Marca essa caixa aí e continua Prontinho pessoal Aí depois que você colar pessoal o Crack Vocês vão dar o botão direito em cima do atalho do jogo Propriedades pessoal Compatibilidade Marca essa caixinha pessoal Pra executar o programa sempre como administrador Aplique e dê um OK Prontinho pessoal Agora é só abrir o jogo aí e se divertir O jogo tá super foda E se vocês gostaram pessoal Já deixa o like no canal E se inscreve no canal se você não for inscrito Valeu e até a próxima Fui pessoal Tchau, tchau